Filho de Rita Lee diz que ela está bem, tomando sorvete no hospital. Na última sexta, 24, a família da cantora informou que ela precisou ser internada para realizar avaliações. Rita Lee está no Hospital Albert Einstein. Assista agora em Últimas Notícias. O cantor João Lee, filho de Rita Lee, de 75 anos, que está internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, informou nesta quarta-feira, primeiro, que a mãe está bem. Abre aspas. Gente, minha mãe está bem. Eu estou aqui com ela agora. Ela está tomando sorvete. Não caiam em fake news. Fecha aspas. Na última sexta, 24, a família da cantora informou que ela precisou ser internada para realizar avaliações. Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início, informou Roberto de Carvalho, marido de Rita, em uma rede social. Em abril do ano passado, Beto Lee, filho da cantora, anunciou que Rita estava curada do câncer de pulmão, diagnosticado em maio de 2021. A cura da minha mãe me emocionou pra caralho. A cura da minha mãe me emocionou pra caralho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de Jair. Tats Rita, diz-lhe. Na segunda-feira, 20, a cantora publicou uma foto em uma rede social, mostrando as unhas pintadas durante o carnaval, com a legenda, em clima de folia. Rita lhe foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo, após passar por exames de rotina em maio de 2021. Com um histórico de câncer na família, Rita retirou as mamas em 2010, mesma cirurgia feita por Angelina Jolie três anos depois, como forma de prevenção. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí